Já pensou saber tudo que é gasto na educação pública no nosso estado apenas com um clique? Pois é, o aplicativo do Tribunal de Contas de Minas permite a qualquer pessoa acompanhar o trabalho feito nas escolas municipais e estaduais. Quem vai falar sobre essa ferramenta tão importante é a repórter Manuela Borges. Manu, conta mais. Então, Mara, bom dia para você de novo, para todo mundo que está acompanhando o Bom Dia Minas. Olha, esse aplicativo foi desenvolvido pelo Tribunal de Contas do Estado para avaliar a qualidade da educação pública. É muito bacana que qualquer pessoa pode baixar esse aplicativo de graça na internet e pode avaliar as escolas municipais e estaduais de todo o estado. E quem vai dar todos os detalhes para a gente é a Naila, ela é coordenadora desse aplicativo. Naila, bom dia, obrigada pela sua participação. Como é que a pessoa faz para usar esse aplicativo? Como é que ela baixa esse aplicativo na internet? Bom, bom dia a todos. É só entrar na loja e colocar na ponta do lápis, tá certo? Uma vez que o cidadão baixa o aplicativo, ele preenche um cadastro, mas é importante falar que todos os dados dele permanecem no anonimato para os gestores escolares, sejam eles diretores, o prefeito da cidade, o secretário de educação. Uma vez que ele baixa o aplicativo, ele tem três possibilidades. Ele pode responder a questionários, que são perguntas simples, diretas, que vão orientar, que vão dar uma sinalização do perfil daquela escola para os gestores, mas, além disso, ele pode fazer relatos e ele pode acompanhar as soluções. O que é interessante nessa ferramenta é que é um canal direto de comunicação entre quem usa do serviço da educação e o gestor que aplica os recursos na área da educação. Ou seja, o que nós pretendemos com isso? Nós pretendemos fortalecer o controle social, ou seja, a participação das pessoas é fundamental para que nós possamos alterar a qualidade da escola pública que nós temos. Nália, esse aplicativo foi lançado em setembro. Vocês já têm números, denúncias de que foram feitas a partir do aplicativo? Hoje nós já temos quase 3 mil aplicativos baixados no celular e nós já temos mais de 9 mil participações, que seja respondendo aos questionários que dizem respeito à infraestrutura, ou também o que a gente julga que é de muita importância é a possibilidade de fazer relatos diretamente para esses gestores. Nestes relatos, a pessoa pode, inclusive, fotografar e enviar uma fotografia da situação relatada para o dirigente. Tá certo, Naila. Muito obrigada pelas suas informações. Mara, então é uma forma, como a gente viu aí a Naila explicando, de ficar mais próximo, a população mais próxima de todos os problemas e até apontando soluções para os gestores das escolas públicas do Estado. Obrigado. Isso, a gente tem que acompanhar, parabéns pela iniciativa, a gente tem que acompanhar isso em todas as instituições, né? Afinal de contas, a gente paga impostos, então a gente tem que ajudar a fiscalizar também. Obrigada, viu, Manu?